Quem é você? Arthur! Meu nome é Neuza Rosa de Oliveira Ivânia Ferreira Quantos anos você tem? Nossa! Eu sou professora e trabalho aqui na Escola Irpilão Liberado Qual foi a sensação ao saber que um aluno da escola ganhou o primeiro lugar no concurso da redação? Fiquei muito emocionada, mas muito mesmo, porque foram muitas as escolas que participaram, muitos dos alunos, umas 1500 poesias a nossa foi escolher em primeiro lugar, é muita emoção. Foi muito bom, né? Fiquei muito feliz, a turma toda foi junto no dia de torcer para ele, ficou feliz também e achei assim que foi importante para todos os outros coleguinhas verem também que é possível, né? Fazer quando se dedica, né? Se o trabalho fica o melhor possível, a gente pode concorrer para participar de concurso, né? Que dá certo! E sobre o que é a poesia? O museu de artes e ofensos O poema, a criatividade dos meninos, né? Com certeza, o desenvolvimento da cultura da língua portuguesa, só isso que é bom! Como se sente por ter ganhado o concurso? Muito feliz! Eu acho que sim, toda vez que ele for escrever, ele vai ter muito trabalho, porque só com o trabalho, com muito trabalho, que as coisas ficam bem feitas, né? Então escrever não é uma coisa fácil, não. Para ele escrever o poema, ele não sentou e o poema veio na base só da inspiração, não. Ele teve que ter conhecimento do assunto, né? E aí a gente buscou esse conhecimento na excursão que a gente fez. Construiu um texto em sala, fazendo relatório de excursão, lembrando de tudo que a gente viu lá, olhando as fotos de novo que a gente tirou lá. Então, foi demorado, deu trabalho e ele não pôde ter preguiça. Museu de Artes e Artes e Artes, hoje eu vou te falar de um lugar para se encontrar. Um lugar cheio de história, já se vê desde lá de fora, uma estátua bem elegante. Ao chegar naquele prédio histórico, onde um dia foi uma estação, hoje posso até dizer, é um lugar de inspiração. Acredite no que vi, é bom até de ouvir. Vi tropeios, viajantes, panelas, ferro de passar, ferramentas importantes. Vi canoas com carrancas para o espírito das árvores afastar, são feitas de madeira, bem grandes, é de se encantar. Tem coisas logo à frente que cortam o coração da gente, a vida dos escravos, dá para se ver passo a passo. Tem balanços, tem chicote, é muito trabalho, viveram só por sorte. Um dia, todos têm que visitar, é tanta coisa que vi lá, não dá nem para metade te contar. E os grandes engenhos e moinhos, e das joias, tenho que falar. Ouríferes, que podiam confiar. Ah, e o Boticário, não dá para explicar. Esse lugar chama-se Museu de Artes e Ofícios. Ainda bem que este museu é um patrimônio, e ele é meu e seu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto